Galera, estou aqui no Cia Gespe e eu conheci o Sr. Francisco. Olha aqui o Sr. Francisco. Sr. Francisco, quantos anos o Sr. tem? 79. 79, tá na força, né? É, tô lutando, né? Olha o dinheirinho trocadão. Fez bastante aí já. O Sr. Francisco, ele trabalha aqui no Cia Gespe há quantos anos? 50 anos. 50 anos, cara. E ó, firme, forte, guerreiro. Vou mostrar pra vocês o carrinho que ele puro aqui, ó. Olha o carrinho, ó. Aí, ó. Aqui o Sr. leva a flor. Que Deus. Ô, legumes, o que precisar de carregar, a gente carrega. E carrega. O Sr. pegou o jeito já, né? Ah, a gente... Não é questão de força, é jeito. É jeito, né? Não é força, é jeito. É. Ei, Sr. Francisco, o Sr. é um guerreiro, hein? Obrigado. O Sr. é um exemplo pra quem não quer trabalhar. Aham. O Sr. tem quantos filhos, Sr. Francisco? Dois. Dois filhos? Tudo criado já. Tudo criado. Tudo grandão. É. Olha que legal, pô. Tudo casado já. Ô, Sr. Francisco, o senhor é natural de São Paulo? Não, eu sou do Piauí. Piauí, senhor. E você veio pra cá, pra São Paulo, novinho? Pode ser chegado. Eu... É, eu vim novo. Eu tinha uns... Dois anos, mais ou menos. Dois anos? É. Muita coisa mudou? Daquela época pra cá? Isso, mudou muito, rapazinho. É? Mudou muita coisa. Estava muito carinho. Esse mercado que a gente trabalhava, ó, ele só era até aquela passareira, já cresceu, já tá lá no... de junto do peixe. E o mercado só vai crescendo. É. E todo mundo vem aqui, né? Viu, todo mundo. Aqui é... O entroncamento é aqui. É aqui que acontece, né? É. Aqui... Vem pra cá, dá aqui, distribui, vai pra todo canto do... O senhor já pegou greve aqui, de caminhão? Greve? É. Quando parou tudo, foi difícil? Já. Foi difícil, sim. Ih, foi. Maior bagunça aí. Foi bagunça. É. Olha, seu Francisco... Meu, eu conheci o seu Francisco. Seu Francisco, parabéns, viu? Obrigado. O senhor é guerreiro. O senhor é batalhador, trabalhador. Agora, acho que... Agora são quase duas horas da manhã. E o senhor Francisco, que tá aqui, ó... Por que o senhor chega aqui, senhor Francisco? Eu chego cinco horas. Cinco horas? É. O senhor conseguiu aposentar? Aposentei, sim. Conseguiu? Consegui. Ih, mas não consegue parar, né? Não, parar não. Não tem, senhor, não tem. Ih, senhor Francisco. Não, parar não. Tem que movimentar, que é bom a gente caminhar, né? Ah, tem que se movimentar, né? É firme e forte, né? É o jeito. E cada carregador aqui tem um número? Tem um número. Tem um número, que é tipo um cadastro? Porque cadastrado é... tem, né? Aí é tipo credenciado? É, credenciado. Só pode trabalhar aqui só credenciado? Credenciado, sim. Eu vi que tem bastante gente que trabalha com o senhor assim, que é tudo amigo de senhor, tudo a mesma idade, né? Esse... Essa farda aqui, da flor, é amarela. Agora, do legumes, é uma farda cinza. Ah, muda a cor? É, muda a cor, senhor. Olha, se você estiver aqui no Sérgio e precisar de um carreto, você tem que procurar o senhor Francisco, que ele está de farda amarela, porque ele é das flores. Se você estiver no lado da fruta, é isso? É. Aí lá é cinza. Lá é cinza e já tem outros carregadores que carregam lá também. Seu Francisco, eu não sabia da cor, hein? Que bacana. Pois é. Que legal. É assim. E o senhor tem dor no corpo? Rapaz, então a gente sente. Não é tanto, não sinto tanto, mas se sente. A orgonhadorzinha já sente, né? É, mas e mesmo assim o senhor puxa o carrinho, hein? Puxa. O senhor sabe quantos quilos tem esse carrinho aí? Aqui nós puxa até 600 quilos. 600 quilos? Nossa. 600 quilos. Cara, o senhor Francisco é um exemplo de vida. Senhor Francisco, Deus abençoe a sua vida, tá, irmão? E proteja aí e continua o seu trabalho pra você ganhar o ganha-pão. Tá bom? Obrigado. Galera, esse foi o senhor Francisco. Dá um joinha lá, senhor Francisco. Tamo junto. Tamo aí, senhor. Tamo aí, tamo aí. Pio aí, Pio aí, é. De Pio aí para o mundo. Parou. Tchau, tchau. Tchau.